Mas a graça dela tá formando frases. Aham, e ela entende as frases. Cadê a chuva? Não é isso! Cadê o papai, Júlia? Tem cebolinha. Tem cebolinha. Tem cebolinha? Ele escondeu? Escondeu. E a mamãe, cadê? Escondeu. Escondeu também? Cadê a Tata? Ficou. Escondeu. Falta a mão daquele do seu ladinho? O Tadói. O Tadói. Me dá um beijo aqui na Tata. Ah, não te fazia isso, menina. A foto. A foto. A Tata. Me dá um beijo aqui. A foto é grande demais. Tadói. Tadói.